Esta imagem ainda é comum no centro da capital. Os pedestres, com medo dos assaltos nas passarelas, preferem correr risco de morte atravessando no meio dos carros. Tenho medo. Esse horário, assim, eu passo mais de noite, eu não passo não, seis horas. Aí você atravessa pelo Eixão. Atravesso pelo Eixão. O governo do Distrito Federal está com novos projetos para as passarelas subterrâneas do Eixão. Serão instaladas câmeras de vigilância e iluminação com grade para impedir que as lâmpadas sejam quebradas. Além disso, campanhas publicitárias servirão de incentivo aos usuários. A segurança ficará por conta da Polícia Militar. Um dos objetivos desse policiamento, por determinação do Comandante-Geral, é evitarmos o acidente envolvendo pessoas na travessia do Eixão. Como as passarelas não apresentam uma sensação e uma possibilidade de segurança adequada, a Polícia Militar, até que o governo do Distrito Federal possa revitalizar essas passarelas, estará presente diariamente para prover essa segurança. As 16 passagens do Eixão Norte e Sul serão protegidas por duplas de policiais. Cada Cosme e Damião ficará das 7 da manhã às 7 horas da noite. Depois desse horário, a Polícia Motorizada cuidará dos locais. Por que os motociclistas? Como nós reduziremos a quantidade de policiais fixos, o policial na moto tem maior mobilidade. Então, cada dupla de motociclistas ficará responsável pela segurança de duas passarelas nesse período. Mal o policiamento começou e esta trabalhadora disse que já notou diferença. Eu fiquei mais tranquila. Minha esposa viu na internet que ia ter policiamento, que ia limpar tudo. Eu já fiquei satisfeita com isso, né? Além dessas mudanças, o governo pretende acabar com as curvas nas passarelas. O problema é que os pedestres não só reclamam da segurança, como da falta de limpeza e do mau cheiro. A previsão é que nos próximos dias, pelo menos um túnel já esteja pronto. A SEB já começou a instalar iluminação na passarela que liga o hospital de base ao banco central. A SEB já começou a instalar iluminação na passarela que liga o hospital de base ao banco central.